Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a Câmara dos Deputados aprovou uma medida considerada importante para que o governo possa reorganizar a economia. É a proposta de emenda à Constituição que prorroga a desvinculação de receitas da União. Paola De Horte traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Dani. Olha, como você disse, a desvinculação das receitas da União, também chamada de DRU, é considerada importante para o governo. A aprovação dessa proposta de emenda à Constituição vai permitir que o governo utilize livremente 30% das receitas obtidas com impostos e contribuições sociais. Essa proposta foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado Federal, onde também deve ser votada em dois turnos. E o presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. No final da manhã, ele recebeu os governadores do estado do Tocantins, Marcelo Miranda, e do Pará, Simão Jateni. No final da tarde, Michel Temer participa da cerimônia de posse do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. A nomeação do Ilan Goldfein foi confirmada hoje no Diário Oficial da União. Na última terça-feira, ele teve a sua indicação aprovada pelo Senado Federal. Durante a sabatina no Senado Federal, Ilan Goldfein falou que vai buscar atingir a meta da inflação e que é possível reverter a situação econômica do país. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações. As inscrições para o programa Universidade para Todos terminam amanhã. Até agora, o ProUni registra mais de 374 mil inscritos. Nesta edição, o programa oferece mais de 125 mil bolsas de estudo em mais de 900 universidades particulares. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2015, ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Para fazer a inscrição, basta acessar siteprouni.mec.gov.br. A produção nacional de grãos deve ultrapassar 196 milhões de toneladas. Os números da Conab e a Companhia Nacional de Abastecimento mostram redução de 5,4% em relação à safra anterior. As condições climáticas foram responsáveis pela queda na produção e na produtividade. Já a área plantada com grãos deve ter um aumento de 0,4% na comparação com a safra passada, ultrapassando 58 milhões de hectares. Brasil e Paraguai assinaram dois acordos para ampliar a relação entre os dois países, um deles no setor aéreo. O outro prevê a construção de uma ponte sobre o rio Paraguai. O primeiro acordo assinado pelos ministros das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e do Paraguai, Eládio Loizaga, foi para facilitar o fluxo de passageiros e cargas entre os dois países. Eles também firmaram um documento para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Segundo os chanceleres, a obra vai gerar desenvolvimento para toda a região. Este acordo que acabamos de subscrever, estamos seguros que servirá para desenvolver toda esta zona e poder ahorrar o tempo e ter maior competitividade em tudo o que implica a produção tanto do Brasil como da produção do nosso país. A integração física com o Paraguai vai ajudar a integração dos nossos dois países e também ampliar a conexão interna dentro do Mercosul e do Mercosul com o resto do continente sul-americano. Segundo José Serra, os ministros também avançaram nas conversas sobre a construção de uma hidrovia entre os dois países, discutiram medidas de combate ao contrabando e reforço da segurança nas fronteiras e falaram sobre possibilidades de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Em declaração aos jornalistas, o ministro das Relações Exteriores também destacou a importância do Paraguai como parceiro comercial do Brasil. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e o principal fornecedor de produtos estrangeiros. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 3 bilhões e 300 milhões de dólares. O Brasil é o segundo maior investidor no Paraguai e muitas empresas brasileiras têm investido no país, no Paraguai, nos últimos anos. Eu creio que logo logo o Brasil será o primeiro em matéria desses estoques de investimentos no país vizinho. Turismo e meio ambiente, uma parceria que tem dado certo para atrair turistas que vão ao Rio de Janeiro. Para incentivar o setor, foi lançado um Guia Turismo e Sustentabilidade. Mesmo em dias nublados, a vista desse hostel no Rio de Janeiro impressiona. O Mar do Leme está logo adiante, sem prédios e construções na frente para atrapalhar. Quem acha que se hospedar aqui é uma fortuna, se impressiona ainda mais. As diárias variam entre 35 e 160 reais. O hostel fica localizado no Morro da Babilônia e atrai turistas de todos os cantos do mundo. O nosso diferencial, além da vida local, uma vida própria e diferente do Rio de Janeiro lá de baixo, é o custo-benefício e a pessoa ainda assim pagando um pouco menos, ela consegue curtir tudo o que o Rio de Janeiro tem para oferecer. O que também tem chamado a atenção dos turistas é a preocupação com o meio ambiente. Tudo no hostel é pensado para gerar o menor impacto possível. A prioridade é para lâmpadas LED, mais econômicas. Madeira, só de demolição ou reflorestamento. Até a decoração segue o estilo do reaproveitamento de materiais. Mas o destaque mesmo é na geração de energia. A visão sustentável acabou permitindo uma redução de custos. Eu tenho 20 painéis e eles me geram 75% de economia. Isso em reais dá mais de 500 reais. Então, em um ano, são 6 mil reais. Quando a energia produzida pelo sol é maior que o consumo, o que sobra é jogado na rede elétrica. E o hostel fica com bônus para usar nos dias de tempo fechado. E até em dia de chuva, o hostel aproveita para economizar. Tem um galão ali que tem capacidade para mil litros de água. 15 minutos de chuva já são suficientes para enchê-lo. A água é utilizada para lavar a área externa e também para aguar as plantas. E não é só isso. Aqui embaixo tem uma cisterna com capacidade para 10 mil litros de água. E é utilizada em caso de emergência, se faltar água na rede. São medidas que ao longo do tempo você vai tomando e o retorno é impagável. Para ajudar outros empreendimentos do setor turístico a adotar práticas mais sustentáveis, o Ministério do Turismo lançou um guia na internet com informações sobre o uso eficiente da água e da energia e dicas para reduzir o desperdício e descartar o lixo de maneira menos poluente. Ele traz dicas tanto na área ambiental quanto na área econômica, sociocultural e política institucional. Ele tem a intenção de orientar os prestadores de serviço como adotar práticas mais responsáveis no setor. O guia também fala sobre a sustentabilidade sociocultural, que é a integração da comunidade com os empreendimentos turísticos. O hostel da Babilônia sabe bem o que é isso. A comunidade em si já tem vida própria, então a gente tenta indicar para os hóspedes coisas para se fazer dentro da comunidade. Desde que seja a compra de um pão na padaria local, os bares, os restaurantes, tem como almoçar, jantar, comer uma pizza, açaí, japonês. Então as pessoas que estão interessadas realmente em conhecer a vida local, elas conseguem ficar na comunidade e fazer tudo por aqui. O foco na sustentabilidade gera publicidade positiva e o hostel já ganhou vários prêmios por causa da boa avaliação que recebeu dos turistas. O argentino Daniel é um deles. Já é a sétima vez no hostel e ele afirma que todos saem ganhando quando o assunto é o cuidado com o meio ambiente. Eles, ao baixar o custo da sua eletricidade, também baixam o custo para alugar. Acho que é bom, beneficioso para os hóspedes também. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.